Olá meu amigo e minha amiga baixista, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse quero falar sobre essa questão importantíssima que é a sua audição, a sua percepção. É super importante para qualquer músico, cantor, para qualquer pessoa que vá ser um instrumentista, ter um bom ouvido. O ouvido é essencial, certo? Então nesse vídeo aqui quero falar um pouquinho sobre, para você que ainda não consegue tirar a música de ouvido, para você que ainda depende da cifra, depende da tablatura, depende de ver um vídeo na internet para poder pegar, para poder conseguir tocar uma música que você quer. E aí aquela história, nem sempre a gente vai achar todas as músicas que a gente acha legal, todas as músicas que a gente quer tocar, muitas vezes a gente não vai encontrar, né? Ou muitas vezes encontra alguma coisa não muito bem explicada, não muito bem feita, né? Então o importante também de você estar com a sua audição em dia é isso, é você começar a criar sua independência, você tirar a música do jeito que você consegue ouvir, certo? O princípio é um pouco complicado, mas se a gente seguir esses passos que eu vou falar aqui nesse vídeo, com certeza já vai, seu ouvido já vai começar a ficar mais ligado, você vai conseguir tirar mais fácil a música. Começando assim, você pegou uma tablatura, vamos lá, pegou a tablatura de uma música qualquer e começou, tirou ela, foi lá, estudou ela toda, decorou certinho cada parte, entendeu o que está acontecendo. Bom, o próximo passo é você tocar com a gravação, mas antes de você tocar junto com a gravação, coloque ela e só ouça a gravação. Preste atenção como que o baixista está executando isso. Presta atenção numa coisa muito importante, que é a dinâmica, tá? O que é a dinâmica? É o volume de cada nota, ou de cada trecho da música, né? Então é normal que a gente toque uma nota mais forte, uma nota um pouco mais fraca dentro das nossas levadas. E até mesmo dentro dos trechos da música, às vezes tem um trecho que é bem calminho, a gente começa a tocar mais fraco, tem um trecho que é um pouco mais forte, a gente toca um pouco mais forte, mas isso não vem na tablatura. Lembre-se disso, isso não está escrito na tablatura, isso a gente tem que usar o ouvido para observar. Vou dar um exemplo aqui de uma levada qualquer, que eu vou inventar agora aqui, usando essa questão da dinâmica. Então, por exemplo, preste atenção nisso aqui. Então, observe que eu fiquei forçando essa nota sol aqui, né? Eu fiquei tocando forte ela, quer dizer, é aí que está a dinâmica. As outras notas estão um pouco mais fracas, né? Estão com o som um pouco mais... Estou tocando com menos força nas outras notas e botando mais força nessa nota sol. Então, isso é dinâmica. É importante que você consiga distinguir isso nas gravações, porque isso não está na tablatura. Certo? Bom, aí, começa a observar isso, aos pouquinhos, vai interpretando mais como o cara está interpretando lá na gravação. Pegue essas nuances, de repente, de ligadura, da levada, né? Onde eu ligo aqui, não toco as duas notas. Então, às vezes, na levada a gente usa muito isso, né? Isso, muitas vezes, também não está escrito, né? Isso dá para escrever na tablatura, mas, muitas vezes, não está. Então, observe todos esses pequenos detalhes. Primeiro passo, tá? Para você começar a acostumar aí com essa questão. Segunda dica aí que eu dou, segundo passo para você ir melhorando o seu ouvido. Deixe um trecho da tablatura sem você ler. Então, você tirou lá uma parte da música. Você pode tirar quase que a música toda. Deixe um trechinho que você vá tentar tirar de ouvido. Certo? Então, aí você vai pôr lá a gravação, vai tocando junto, tá? Chegou naquele trechinho que você não tirou, você começa a prestar atenção no que o baixista está fazendo. Vai tentando pegar ali em cima do que você observou que é a música anterior. Eu sei que para começar do zero é difícil. Então, você pode usar esse recurso também, tá? Aos poucos, vai tirando cada vez menos da música através da tablatura. Vai pegando a música cada vez mais de ouvido. Então, vai tirando. Então, deixa um trechinho em alguma música que você observa, assim, você ouve lá a música e fala Pô, eu acho que essa parte aqui é mais fácil que a outra. Então, aquela que é mais difícil, você vai na tablatura. Aquela que é mais fácil, você tenta tirar de ouvido. E aos poucos, você vai cortando isso, tá? E isso também serve para quando você pega algum vídeo explicando a música ou quando você está assistindo lá o show, né? Para ver onde o baixista está tocando. Então, tenta cada vez mais ir deixando trechos maiores da música para você tirar de ouvido, tá? E o ideal é chegar num ponto onde você tire a música toda de ouvido. Onde você não precise mais da ajuda de ninguém, claro. Sei que isso não é tão fácil, sei que isso é um pouco demorado, mas você tem que dar o primeiro passo, tá? Se você ficar sempre recorrendo a pegar a tablatura, sempre recorrendo a ver um vídeo na internet, você vai estar sempre dependendo de alguém, certo? Bom, agora uma outra coisa também é quando você pega a música pela cifra. Aí você vai ter que ouvir bastante, né? Porque muitas vezes a música não tem uma tablatura escrita. Por quê? Porque às vezes a levada do baixo é uma levada meio, digamos assim, tradicional. Vamos dizer, de repente a levada é mais livre, né? Não é aquela levada fixa, né? Ou às vezes você só achou a cifra da música, né? Então nesse momento você vai ter que usar bastante para o seu ouvido. E é ótimo isso, é ótimo. Porque você sabe que acorde que é, né? A cifra está indicando lá, olha, está num acorde tal, no acorde está num dó, foi para um ré menor, foi para um fá e tudo mais, né? Só um exemplo aqui. Aí o que você vai fazer? É a mesma coisa, cara. Vamos escutar. Vamos ver o que esse baixista está fazendo, né? Pô, parece que ele está fazendo isso aqui em tal lugar, parece que usou essa nota, parece que aqui ficou só na tônica, aqui de repente o cara usou uma outra nota, né? Aos poucos vá tentando tirar isso também, tá? Aos poucos vá fazendo isso. Use alguns recursos da tecnologia, por exemplo, de cair a velocidade da música, né? Às vezes a música ali é muito rápida, não dá para entender muito. Às vezes nem é que é muito rápida, mas às vezes a ideia que o cara fez ali, aquela frasezinha ali ficou muito rápida. Use um recurso de cair o andamento da música sem problema nenhum, é ótimo fazer isso. Então às vezes você usa isso, isso você tem vários aplicativos, tem sites na internet que fazem isso para você, que caem o andamento da música sem mexer com a tonalidade. Então aí você vai ouvir a música um pouco mais devagar, você vai conseguir prestar mais atenção. Então use esses recursos, tá? Esse é um assunto muito vasto, o ouvido a gente vai estar sempre evoluindo a vida inteira, tá? Então cada vez você vai conseguir tirar coisas mais complexas, mas precisa exercitar. Como todas as outras coisas no contrabaixo, na música, você precisa exercitar seu ouvido, tá? Esse é o ponto inicial, quero voltar nesse assunto. Então aquela história, você tem dúvidas, você já está num outro patamar e de repente já consegue tirar alguma coisa de ouvido, mas está com dificuldade de alguma coisa, fala aí para mim, tá? Você usou aí os recursos aqui desse vídeo e de repente conseguiu dar um up, conseguiu tirar um pouco das músicas, mas quer agora dar o próximo passo? Escreve aí também, tá bom? Aos poucos eu vou falando mais sobre esse assunto. Existem exercícios para melhorar a sua audição, existem aplicativos de treino de ouvido, claro, existem vários, provavelmente você já deve ter até usado alguns, tá? E muitas vezes se você não tem uma mínima experiência, você não consegue usar nenhum, né? Então a gente pode voltar, né? Voltarei com certeza a falar desse assunto, mas não deixe de colocar suas dúvidas aí. Tudo bem? Bom, aquela história de sempre, espero que você tenha gostado, espero que essas dicas lhe ajudem, né? Que isso que eu falei nessa aula lhe ajude a tirar melhor as músicas, a começar a melhorar o seu ouvido, tá bom? Vamos lá, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever se ainda não se inscreveu. Obrigado para quem já se inscreveu. Bons estudos! Parágrafo Legenda Adriana Zanotto